Olá, eu sou a Rafaela e hoje vou falar sobre a minha pesquisa que busca entender o perfil de atividade física de servidores administrativos brasileiros com e sem sobrepeso ou obesidade, resultados preliminares. Esse estudo está sendo conduzido dentro da Universidade Federal de São Carlos, por mim, Rafaela B. Oliveira, pelo pós-doutorado de Cristina França Barbieri, pelo doutorado Luiz Augusto Rosaca, com a orientação da professora doutora Ana Beatriz de Oliveira. O sedentarismo foi considerado pela OMS um problema de saúde pública em 2018 por aumentar os riscos de doenças crônicas. A população trabalhadora que tem o perfil mais sedentário no trabalho são trabalhadores administrativos. Ibestrat em 2018, em relação ao sedentarismo dos trabalhadores administrativos, com maiores taxas de sintomas musculares e incapacidade. No Brasil, falta um estudo que analisa essa população com medidas diretas. É importante conhecer para notar intervenção e promover uma melhor qualidade de vida e melhor saúde ocupacional. Nossos objetivos são avaliar o nível de atividade física de servidores administrativos com e sem sobrepeso ou obesidade, por meio dos acelerômetros, medidas de dieta, e caracterizados, então, os músculos esqueléticos e a funcionalidade dos membros superiores e da coluna, presença nessa população. Nós começamos convidando servidores via e-mail institucional. 19 foram avaliados até o momento, eles foram divididos pelo IMC, 6 ficaram no grupo peso normal, GPN, e 3 no grupo sobrepeso e obesidade, GSO. O estudo continua em andamento. A avaliação foi a mesma, foram usados acelerômetros, 3 sensores, 1 no braço direito, 1 na coxa direita e 1 no tórax, utilizados por 5 dias consecutivos, sendo 3 dias de semana e 2 de final de semana, e ele mede o tempo gasto em cada tipo de atividade. E também foram utilizados questionários para ver os sinais e sintomas dos músculos esqueléticos, através do questionário nórdico, disfunção de membros superiores, através do questionário DASH, incapacidade causada por dor na coluna, através do questionário Roland Morris, e em nível de atividade física, por autorrelato, através do questionário IPAC. Os dados são apresentados por meio de análise descritiva. Pela cartelação da nossa amostra, podemos ver que a média de idade é semelhante entre os grupos. A média do IMC do GPN foi de cerca de 23 kg por metro quadrado, e do GSO foi cerca de 31 kg por metro quadrado. Quanto ao gênero, o GPN teve em sua maioria mulheres, e o GSO, homens. O acelerômetro, ele caracteriza as suas atividades em 4 grandes categorias. Atividade sedentária, sentado, deitado e reclinado. Atividade leve, em pé, em pé com pequenos movimentos de braços e pernas e andando devagar. Atividade moderada e vigorosa, andando rápido, correndo, subindo escadas e andando de bicicleta. E o tempo dormindo. Aqui nós temos um destaque. O GPN, ele fica 30 minutos a mais em atividade sedentária, em média, do que o GSO no trabalho. Mas no lazer, ele compensa ficando menos tempo, esses 30 minutos a menos, do que o GSO. Num final de semana, o GSO fica quase 100 minutos a mais do que o GPN em atividade sedentária. Mesmo assim, os dois grupos ficam muito tempo em atividade sedentária, a gente pode ver pela porcentagem. Esse estudo está de acordo com o Suliga e Gupta, os estudos de Suliga e estudos de Gupta, que falam a mesma coisa. Pelo nível geral de atividade física, pelo autorrelato, a nossa amostra, em sua maioria, que se categorizou com baixo nível de atividade física, mas tiveram uma parte da amostra significativa que considerou que eles estavam como moderado ou alto, o que está ao contrário do acelerômetro. Também é importante ressaltar que o GSO colocou o menor tempo sentado em horas, comparando o GSO e o GPN. Pelo questionário nórdico, nós podemos ver a prevalência de problemas no pescoço, parte superior das costas, punhos e mãos e parte inferior das costas. E tem que ressaltar o GPN colocando 50% da amostra, problemas no tornozelo e pés, o que vai ao contrário do Bexarate e Fala, em 2018. Nos questionários de incapacidade, o rolo de morse e o DASH, nós podemos ver que a nossa amostra não tem nem incapacidade nem de função de coluna ou membros superiores. As nossas conclusões são de que a prevalência de atividade sedentária tem sido seguida pela nossa amostra. Em dias de trabalho, os grupos se comportam de maneira semelhante, mas no final de semana, o grupo de sobrepeso fica maior tempo nesse tipo de atividade. Os grupos têm subestimado o tempo gasto na entidade sedentária, quando comparamos o IPAC com os sensores, e houve maior relato dos sintomas justamente na região de coluna e membros superiores, mas eles não significaram incapacidade. Obrigada e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.